O traçante corta o céu Em dia de baile funk Tá exalado, tchô, antchô Pra dar um de chave no canto A tal cara de elombrado A cintura ignorante No barraco tem fiel E na rua tem a mangue Bugue de realça louça É tudo que eu mais quero 4 e 20 já marcou no meio A lua amarela Do direlente eu vi Pra poder tampar a vista Rádio, fone, cara, coca, picadilha De ativo, ela logo se entrega Quando viu anjinho de peça Balançando a água rosa Em cima da cistidez Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O por nós que agradecemos Daí hoje Perdoai a nossa ofensa Assim como nós perdoamos Aqueles que nos ofendem Não deixeis cair em tentação Mas livrai do mal Amém A princesa confundiu a feganição com o bloco da serra Vai sempre ser caro DJ Marolando várias ervas Ela que senta pra anjinho Sarroando a colocada do pé Agra da serra Vai sobe as berita de guerra Desce os pirães que trepa Vai conhecer o sinal se toca a busquita bem forte na peça Vai sobe as berita de guerra Desce os pirães que trepa Vai conhecer o sinal se toca a busquita bem forte na peça Vai sobe as berita de guerra Desce os pirães que trepa Vai conhecer o sinal se toca a busquita bem forte na peça Vai sobe as berita de guerra Desce os pirães que trepa Vai conhecer o sinal se toca a busquita bem forte na peça Desce os pirães que trepa Aê! O Brasil e a outra luz é tudo que eu mais quero Quatro e vinte anos Júri nem nem que eu vi pra poder tampar a vista Rádiofone, caracol, papicadinha, dia a dia Que ela louca, que é seu Quanto louco, que é seu Em cima da gente é seu Que ela louca, que é seu Quanto viu que é seu de pé Balançando a água rosa e te matar Que ela louca, que é dela Quanto já tem pra sua liga E ainda trata a amiga Mas ela louca, que é seu E se sobe com a sua liga Ela tá de uma amiga Que deixa a jota de festa Que deixa a jota de festa Desce, ó Eu tô me envolvendo E ultimamente ela Travessar de vida Que menina louca Eu tô me envolvendo Calma Não conto pros criar que eles tão combinando Tem que ir pros amigos, cê tá com o meu Eu tô me envolvendo Mantenho as pacotas de programa no barraco Por dele fumar Eu tô com o meu rato, setinha, sem gastar Porque as puta fácil vem pra me dar o dia inteiro Onde as puta cola e se sente em casa Mesmo E tu quer dizer que meu Eu tô com o meu rato, setinha, sem gastar Porque as puta fácil vem pra me dar o dia inteiro Onde as puta cola e se sente em casa Mesmo E tu quer dizer que meu barraco é um putê Eu tô com o meu rato, setinha, sem gastar Porque as puta fácil vem pra me dar o dia inteiro Onde as puta cola e se sente em casa E tu quer dizer que meu barraco é um Rézão Olha o Dreguinho, aquele apinho Pra não esquentar Tím, ê, tím, tím, tím Ele vem Ele vem Ele vem Dôna, né? Ele vem Vamos doar, brigados, me viva mais uma vez Que garotinho, uma maconha Eu passei coisas, porque não Mas que fala que é princesa Eu já aposto por na Twitter Hoje eu olhei com a amiga Na garrafa, não nem a cara Agora é o fogo Achar o ponto G dela Fiziu várias músicas Foi Patricinha, virou puta Não parto com ela e ver Hoje eu sei que assim, ó Hoje eu sei que Tem que bater com a bunda Mas ela me vê com o outro A princesa e tal É só que o que é maluco Achando que agora eu faço Hoje eu sei que Tem que bater com a bunda Mas ela me vê com o outro Achando que agora eu faço Coleção, virou puta A roloca, mora A chiquinha é maluca Achando que agora eu faço A chiquinha vai invadir a terra Bater com a bunda Achando que agora eu faço Fete, ó DG, DG, é o chão É o chão Vamos descontar, hein? É o chão Chuto verde, florescente Quebra a noite Com situado Liga todas as pilhas Minha tropa já tá de nada Pra não ver com essa seminha Com draminha de dia Que o anjinho te patrocina E vai te mandar o quadro Oito já deu pra um 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 quadro Oito já deu pra um, pra dois Vim dainha com papel antes, mas não tinha Oito já deu pra um, pra dois É Filipe, você é Filipe Seu de moringa, se eu vira essa linda Tava pensando na obra Só porque eu gosto, ela deixa a vinheta E hoje não foca, é com medo Você quer, toma, soca, toma Ouvindo só das efeitos Seu de prepara e faz a posição Quero, toma, soca, toma Ouvindo só da DJ Eletina Seu de prepara e faz a posição Quero, toma, soca, toma Ouvindo só da DJ Eletina Seu de prepara e faz a posição Ouvindo só da DJ Eletina E aí Seu de prepara e faz a posição Ouvindo só da DJ Eletina Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto